PBC e Home Radio são as notícias às 20. Eu sou o jornalista que costuma ler as notícias às 20. Hoje, com base nas recentes medidas tomadas pelo governo, a pirâmide alimentar decidiu fazer greve, dizendo que um corte nos nutrientes será prejudicial para a população portuguesa. E agora, uma notícia de última hora. Um cavalo está em cima de uma árvore. O ministro de colocar as coisas em cima de outras coisas colocou-se em cima da mulher. Mais tarde, foi a mulher que se colocou em cima dele. E agora, mais uma notícia de última hora. Um cavalo continua em cima de uma árvore. Mais uma notícia de última hora. A árvore ainda não foi abaixo, pelo que o cavalo continua em cima dela. E para terminar, mais uma notícia de última hora. Todo o Jardim Zoológico de Lisboa está em cima de uma árvore. Por hoje, é tudo. Amanhã, volto com as notícias às 20. Daqui a uma hora, com as notícias às 21. PVC Home Radio Se conduzir, não beba. Fazer outra coisa ao mesmo tempo que conduz, costuma dar muito mau resultado. PVC Home Radio E até a próxima hora, com as notícias às 20. Esta é mais uma emissão do Top dos Tops. E, como se sabem, todas as semanas, os artistas mais populares passam por aqui. Hoje, não é exceção. Temos bonitos sons dos Andes. E dos Himalaias. Mas primeiro, os Ohio Express e Yummy Yummy Yummy. E dos Himalaias. Ooh, love to hold ya. Ooh, love to kiss ya. Ooh, love, I love it so. Ooh, love, you're sweeter, sweeter than sugar. Ooh, love, I won't let you go. Ooh, love, I love it so. Ooh, love to love, honey. And honey, I love you. Ooh, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Yummy, 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 I got love in my tummy that your love can't satisfy. Love, you're such a sweet thing, good enough to eat a thing and a sweet thing batting the line. I love to hold ya. I love to kiss ya. Ooh, love, I love it so. Ooh, love, you're sweeter, sweeter than sugar. Ooh, love, I won't let you go. Sweet thing. Yummy, yummy. Sweet thing. Sweet thing. Yummy, yummy. Sweet thing. Sweet thing. Sweet thing. Cool.